Destrói meus irmãos, e você vai saber que meu nome é o Senhor, quando eu coloco minha vingança em você. Impossível explicar, passei por tanta coisa, pelo menos agora eu posso ficar com você, fique feliz que acabou. E agora a gente está junto. Oh Deus, oh Deus, encontrei o meu, a jornada foi longa, mas acabou meu Deus. E agora com você, fica tudo bem mais fácil, tudo fiz e faço pra poder te dar um abraço. Viajei por vários mundos, várias dimensões, eu já vi de tudo, fui heróis e fui vilões. Em uma vida eu traficava, mas negócio não era bom, prefiro ficar em casa, curti essa com você, Robson. Descendo a escada lá do céu, me pergunto de onde vim, será que o destino planejou isso pra mim? Me recuso a crer, me pergunto se é o fim, posso descansar, posso descansar, enfim. Você não ia acreditar nas coisas que eu vi, melhor dizendo nas coisas que eu vivi. Senti na pele a vida de um ladrão, de um traficante, de um amante, de idosa e de um estudante. Vivi bastante pra cumprir 50 vidas, achei que era uma viagem só de ida. Tomei dedada no boutique até perdi a vida, tive doença venérea e fui terraponista. Mas mesmo tendo chupado minha própria pica, mesmo tendo namorado um uriço armado, mesmo tendo derrubado meu vô e matado, mesmo tendo sonegado imposto toda a vida, mesmo tendo sido meio insano e caipira, mesmo tendo batalhado com demônio e sogra, mesmo tendo feito vlog e virado moda, mesmo tendo matado alguém na pista, mesmo tendo vivido todas essas vidas, algo sempre parecia tá errado, mesmo tendo vivido todas essas vidas, eu ainda prefiro tá do teu lado, Robson. Descendo a escada lá do céu, me pergunto de onde vim, será que é o destino planejou isso pra mim? Me recuso a crer, me pergunto se é o fim, posso descansar, posso descansar enfim. Que ele pide por anão, não é legal só vou quietinho, que eu só chuprei meu amigo, não vem querer comer cozinha. Que ele é da sunga, piranha não cola, sai só vagabunda, sobe o peito, meus poços, raça, eu roubo de sunga, linguado na água, linguado na bunda, filha da puta, essa é a pedra da sunga. Não te ama como crack ou vagabunda, como pedra, tipo Mac Big Black, like bunda, tua sexta-feira é igual minha segunda, sem eu uso caca, eu calo a boca, sou imunda. Pega tua prima, leve lá pra skin e feel good, J apps rom� mania, bagu menos ou com Raha, Pega tua prima, leve lá pra skin e feel good, Vá vil mania, bagu menos ou com Ré. F*** you up like I'm a psycho Put your mouth on my coat, f*** it up to the fire Put your mouth on my coat, f*** you up like I'm a psycho Put your mouth on my coat, f*** it up to the fire Opa y'all eu sei tu, Ryan, lindo hai e eu sei tu o meu cu Nardu, sem beijando o futuro desuspeto O futuro desuspeto, entrar no e eu sei tu No 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 E assim ficou pronto.